A escala de pagamento do IPVA começa dia 10 de janeiro para as placas com finais 1 e 2 E os brasileiros já precisam se programar para pagar o imposto Ano novo, contas novas O vencimento dos prazos de pagamento do IPVA já começam nesse mês E para continuar circulando com seu carrinho por aí, é preciso estar preparado para o imposto Já estou preparado para o IPVA, pelo menos para pagar a primeira parcela, o seguro e a taxa Não, esse ano eu não estou preparado não Porque está tudo agarrado, o pagamento, o pessoal, todo mundo sem dinheiro Geralmente nessa época eu estava mais tranquilo, igual no ano passado, agora esse ano está complicado O prazo de pagamento da primeira parcela dos carros com placas de final 1 e 2 é até o dia 10 de janeiro Finais 3 e 4 até o dia 11 de janeiro Finais 5 e 6, dia 12 de janeiro Finais 7 e 8, 15 de janeiro E os carros com placas de final 9 e 0 até o dia 16 de janeiro A estimativa do governo de Minas Gerais é arrecadar 5,12 bilhões de reais Para um total de 9,7 milhões de veículos emplacados até 20 de outubro de 2017 A secretaria informou que houve um aumento de 3,89%, o que significa 365 mil automóveis a mais nas ruas Ainda em relação a 2017, houve um aumento de 10,41% na arrecadação, isto é, um incremento de 483 milhões de reais O dinheiro arrecadado pelo município às vias de acesso local e um percentual também é direcionado à manutenção do transporte escolar Mas será que os motoristas estão cientes disso? O IPVA serve para a cidade fazer alguns melhoramentos Imagina que seja para melhoria das rodovias, dizem que uma parte é para a saúde, mas não tenho certeza É, normalmente pelas informações que a gente vê são para melhorias de estradas e em trânsito em geral Assim como nos anos anteriores, o Detran disponibiliza a opção de pagamento em cota única com desconto E a opção de parcelamento em até três vezes sem aplicação de juros